Meus amores, tudo bom com vocês? E foi aí que tudo começou. Gostaria primeiramente de agradecer tudo, tudo que vocês têm feito por mim sempre. Fevereiro de 2017 foi o ano que eu escolhi postar vídeos no YouTube e tive a certeza que foi a coisa mais certa que eu fiz em toda a minha vida. E agora eu vou fazer parte do YouTube foi a decisão mais incrível que eu tive até hoje. Não sei ao certo o que me levou a começar, mas tenho certeza que valeu a pena. E agora eu vou fazer parte do YouTube. Cada vídeo fez eu crescer e entender de fato que através deles eu conquistaria o amor de vocês. E que amor esse que é tão verdadeiro e transformador. Cada etapa que conclui minha vida é essencial para o meu crescimento. E hoje, através de vocês, pude concluir mais uma etapa. Não é só apenas números, e sim, 100 mil amores que fui conquistando pouco a pouco com muita dedicação e amor. Conciliar minha rotina de trabalho junto com o cansaço e alguns problemas, confesso que pensei em desistir. Que boba que eu fui! Eu tive o privilégio de perceber que essas dificuldades não significavam nada perto do carinho que eu recebo de vocês. E da felicidade de poder ser o motivo da alegria de vocês. E isso não tem preço. Com o piscar de olhos, os números dispararam. E hoje, somos 100 mil amores. E a cada dia, a alegria só aumenta. Obrigada! Vocês são incríveis!